Um rapaz de 19 anos foi preso, suspeito de assalto à mão armada a uma empresa, onde ele já trabalhou, inclusive. É isso que aparece na imagem. O que é aquilo roupa lá? Aquela roupa do Almar? Era ela, mania. Que roupa esquisita é essa? Não é? Não é não? Olha o tamanho da arma. Cruz credo. O caso foi registrado na estrada Pedra Linda, no bairro Petrópolis, em Timóteo, né? É, deixa eu chamar a Gisele Ferreira com informações. Ô Gisele, a gente vê ele com armamento cumpridão ali e botando terror, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos. É uma espingarda. Este jovem de 19 anos usou essa arma pra render os funcionários ali do local e cometer o assalto. Durante a ação, que foi toda registrada pelas câmeras de circuito interno de monitoramento, conforme a gente vê nas imagens aí, ele rendeu a vítima apontando essa espingarda pros funcionários que estavam ali. Segundo a polícia, esse jovem de 19 anos, ele já foi funcionário desta empresa onde ele cometeu a ação criminosa. O tenente Elson, ele vai nos trazer mais detalhes desta ocorrência, porque o autor do assalto foi preso. Vamos ouvir. Aqui no bairro Petrópolis, um indivíduo de posse de uma arma longa adentrou no comércio e apontando a arma para as vítimas, a colocar, trancar, num dos cômodos e subtrair uma quantia de R$ 13.095,00 de dinheiro, além de dois celulares. Durante o rastreamento, a troca foi soltada para o local e, dirigenciando, encontrou a arma que foi utilizada na espingarda Caribe 36, além da toca ninja, usada pelo autor que fez o uso do objeto para ficar com rosto em comércio e assim tentava embriar a polícia militar. Sendo encontrada também a roupa que foi utilizada, mais dois aparelhos celulares. Mas, ainda durante essa diligência, chegou com o conhecimento da polícia militar que esse autor seria morador de Petrópolis. Rapidamente, foi montado um cerco nas proximidades da residência desse autor, sendo visto, após ser visto pelos policiais militares, o referido autor começou a pular os grupos da residência, sendo localizado, preso, confessado a participação no delito. E apontando o restante do dinheiro, foi localizado no interior de sua residência, totalizando em torno de R$ 2.545,00 dos R$ 3.095,00 que foram sobre o Itaí da vítima. Acabamos de ouvir, então, o Tenente Elson de Almeida, da Polícia Militar de Timóteo, falando sobre como aconteceu a ação criminosa e também como ocorreu a prisão do jovem de 19 anos, que confessou o crime, foi preso em flagrante e tudo que ele havia roubado ali do local, assaltado ali do lugar, ele acabou recuperando, a polícia acabou recuperando os materiais, inclusive o dinheiro roubado. O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais que foram apreendidos, mas que foram reconhecidos pelas vítimas deste local, onde foi o assalto. Nico? Agora, que decepção, né, Gisele, para os colegas, né, saber que estão sendo vítimas de uma violência assim, por alguém que já trabalhou com eles, né, que coisa mais chata, né, mais constrangedora, na hora que descobre a identidade, você viu, era o fulano, era o Beltrano, era o Cicano, que coisa mais pavorosa e esquisita, né. É, obrigado Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta aqui no Balanço Geral.